Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje nós vamos, sim, nós vamos. Ele mesmo, aquele que você não pode falar o nome. O que tá guardadinho dentro dessa shulker. Mentira, porque eu não tenho ainda. Bico de nederita. É hoje. Num vídeo recente do canal, eu fiz uma mineração um pouco abusadinha. É tipo um mineradinho, sabe? De nederita. E conseguimos três blocos de nederita. Eu tenho eles aqui? Onde que eu guardei eles? Deixa eu ver se eles estão aqui, calma aí. Ó, estão aqui, estão aqui, ó. E o meu plano hoje é transformar isso em nove ou mais, né? Pra gente fazer o beacon de nederita. Enfim, pra fazer isso nós vamos precisar de algumas coisas. Então vamos se preparar do jeitinho rápido. Mas a parte boa é que hoje vai ser mais rápido ainda. Porque a gente tem dinamite. Só tem que pegar mais um pouquinho. Que é um, dois, três, quatro, cinco. Cinco packs e meio, vai ser rápido pra pegar. E também a gente vai precisar reparar nossa picareta. Porque da última vez quase quebrou ela. E um pouco dessa aqui. Então vamos reparar a picareta. Vamos reparar o arco. Um pouquinho da elytra. E também vamos aproveitar e fazer uma espada. Porque eu não tenho mais espada. Então vai ser horrível pra formar Enderman na hora de reparar meus itens. Então vamos fazer esse negócio aí. Aliás, queria lembrar todo mundo de mandar um canal pra algum amigo. Que me ajuda muito. Tô tentando postar vídeo todo dia. Obviamente eu não consigo todo dia. Porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. Também porque eu sou vagabundo. É nada, eu tô tentando de verdade. Enfim, se você quer me apoiar de alguma forma. Deixa o like nesse vídeo. Vamos tentar bater 15 mil likes. E aproveita e manda o canal pra algum amigo aí. Falar que ele veio por você. E que eu mando o Sour Vision, beleza? Enfim, bora lá, vai. Continuando aqui nossa vida. Temos bastante coisa pra fazer. Ó, vamos começar pegando mais cenoura dourada que tá acabando. Olá! Tem esmeralda sobrando aqui? Tem. Cadê? Aqui. Vai dar quantas? 54? Ah, uma quantidade boa. Vamos aproveitar e trocar mais coisa aqui. Pronto. Valeu, é nóis. Tchau! Opa, pera aí. Ele foi trabalhar? Olá! Ah, já voltamos, né? Naquele jeito. Tchau! Opa, não. Agora sim. Tchau! Também brilhamos de dois diamantes, gravetim, espadinha de Dima e lápis lazuli. Tá. O que será que vai vir? Julgamento? Ah, vamos ver se tem aqui livro nessa loja do Delete. Tá, na loja do Delete não tem nada. Eita! Olá! 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 Proteção? Não. Pera, tem que saber qual que é qual, né? Eu acho que é esse daqui. Não, tem que ser o dos livros, né? Tá vendo? Olhando ali na loja do Delete, eu percebi que ele não tem nenhum villager que dá afiação. Então eu vou ter que cantar uma espada, tirar o encantamento até vir afiação. O resto eu coloco lá com os negócios. Afiação, alcance 3. É bom, será que vem afiação? Ah, pior que ela veio boa, ela veio sem afiação, mas ela veio boa. Eu vou ficar com essa espada. Tá, vamos deixar ela assim e outra hora a gente bota Netherito nela e remenda as outras coisas. Acho que não vai precisar agora não, porque ela já tá com um tratamento que vai ajudar pro que eu quero. Uhum. Tá, vamos reparar nossa picareta agora, então, que agora é o jogo rápido, é o jogo rápido de reparar a picareta, ó, saca só. Gente, eu vim aqui em farmar XP, ia fazer time lapse com o editor aqui, mas já tem um botão de XP aqui, ó. Vamos pegar aqui, né? Ó, Elytra já foi, de graça. Caraca, que ótimo. Enfim, vou reparar tudo aqui, ó. Então, editor, dá uma aceleradinha no vídeo, tá bom? Bom, agora que estamos com todos os nossos itens separados, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Vamos pegar aqui um graveto, dois gravetos aqui. Vou pegar um graveto aqui. Vou pegar três linhas aqui. Beleza. Cadê? Cadê minha bigorna? Aqui. E vamos reparar nosso ar. Bom, e agora só falta a gente fazer pouquinha coisa, que é ir fuxicar a casa do Delete, que é a nossa missão diária, que é fuçar a casa dele, e depois fazer as TNT. Ele nunca vai descobrir. Pronto. Agora vamos lá pegar a pólvora e depois... Pera aí, será que tem pólvora na farm? Vamos pegar na família do Apolo. Então, ó, gente, vamos arrumar nosso estoque aqui de pólvora, e depois de areia, vamos fazer mais TNT pra encher a nossa sugar box. Eita, gente, quase não tem pólvora aqui na farm. É que a gente não tá entrando muito na irmandade, porque era final de semana, né? A gente tem que começar a entrar aqui pra farmar os negócios, não vai ficar sem. Isso vai ser um problema. Ó, vim aqui na farmzinha do Delete, dei uma zoiada, e só tem isso aqui de pólvora juntando com a do Apolo. Isso é um problema, tamo com falta. Eu duvido muito, mas eu vou ver se a gente tem o nosso estoque em casa. Lado errado. Se tiver, demos sorte. Se não, vamos ter que ir com o que a gente tem, porque demora muito. Ou dá pra deixar ela ficar na farm também, mas não acho que precisa, sinceramente. Enfim, cadê nossa casa? Alô? E pior que minha casa não é pequena, não é difícil achar ela. Ou é? Ah, tô vendo ela ali, ó. Por favor, tenha pólvora. Um, dois... Ah, tem um pouquinho até. Ah, dá pro gasto, dá pro gasto. Agora, só a gente ir no deserto e pegar um pouco de areia que tá suave. Ó, gente, eu tava voando aqui pela Irmandade, e lá que ficam os baús geralmente, né, ó. Lá naquela pontinha. Mas eu descobri que aqui também tem os baús, olha só. Ó, enfim, ó. Eu achei esse lugar gigantesco aqui, ó, cheio de item. Tem de tudo, tem... Tem desde vaso até areia. Então, eu vou pegar um pouquinho de areia aqui e vamos fazer um pouco de TNT. Ó, deu um pack. Deu mais do que eu esperava, sinceramente. Eu vou deixar aqui de presente. Tá bom, deixa eu ver o estado aqui da minha shulker, calma aí. Ó, por quatro packs e meio que a gente não tá cheio. Não sei, eu tenho o último lugar que eu quero olhar. Calma aí, calma aí. Pronto, chegamos aqui. Onde será que ele guarda? Será que ele tem? Hum, aqui não. Eu acho que ele não tem. Sério? Ah, não vai ter não. Triste. Gente, meu plano era roubar o baú do deletinho. Por causa que eu fiz esse vídeo do delete, ele tava roubando um baú de pedra meu do nada. Mas eu não ligo não, sinceramente eu não ligo. Mas eu ia pegar umas TNT aqui. Só que, ó, não tá tendo não. Vai fazer o quê? Gente, vim na casa do mano Pupu e achei um pouquinho de TNT. Eu sei que o mano Pupu nem vai ligar, porque ele é um nenenzão, ele é um amorzinho. E eu tenho uma armadura pra ele também. Então tá bem suave. Enfim, ó, já tem bastante. Nossos amigos são muito legais, eles sempre têm muita coisa pra ajudar. Igual sempre tem coisa pra ajudar eles. Então isso é bem legal. Enfim, vamos pra casa aqui, que agora a gente tem que ir pro Nether. Então vamos só dormir antes e fazer as coisinhas, né? Pronto, ó, terminamos tudo que a gente tinha pra fazer. E agora vamos pro Nether achar um lugar bom. Da última vez, eu fui um pouco burro e eu mineirei em cima de um rio de lava. Então caiu um botão de lava. Dessa vez, eu vou cavar um pouquinho mais baixo. Tipo, em vez de fazer a camada 16, eu vou fazer na 14. Ou na 13, não sei. E também eu vou escolher um lugar que não tenha rio de lava. Porque não foi nem um pouco inteligente aquilo. Vamos pra esse lado. Olha os carros, olha os carros. Ó, aqui parece um lugar bom. Aqui não tem rio de lava embaixo. Calma aí. Ó, vamos pegar mais foguete pra gente ter equipado. E vamos, tipo, fazer uma análise de área. Tamo aqui na camada 37. Meu Deus, a gente vai ter que descer bastante. Opa, olha lá. Ó, tinha um riozinho de lava aqui, bem michuruca. Também foi bem de boa. Então, deixa eu ver que altura que eu tô. Tô na 13? Ah, acho que vai ser aqui. Acho que vai ser aqui. Ó, pronto. Escolhemos o lugar do Nether. E eu apertei F3G, que é o comando do Minecraft que mostra os chunks e as bordas dele. Decidimos que nós vamos cavar nesse chunk aqui. Porque ali pra frente vai ter um riozinho de lava. Onde você tava cavando ali, ó. Olha o buraco ali. Você tava cavando ali pra ver. Então, ó, vamos descer aqui. Aê! Ó, aqui é a bordinha do chunk. Sei lá, é coisa minha. Mas eu prefiro muito minerar na borda do chunk. Tipo, na parte da direita ainda. Por quê? Não sei. Mas, sei lá, eu me sinto bem e eu acredito que sempre vai ter mais na direita aqui. O meu plano é cavar reta aqui infinitamente. Na realidade, eu vou fazer um cálculo aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, gente, é o seguinte. Decidi, eu vou começar a cavar aqui. Mas eu vou pôr a TNT a partir desse bloquinho aqui. Fiz os cálculos. A gente vai ter que andar até as coordenadas menos 2261. Sendo que a gente tá na menos 740. E depois que a gente andar tudo isso e voltar colocando as TNTs, vai preencher tudo aqui. E o meu plano com isso é conseguir pelo menos 6 blocos de netherita. E assim a gente finalmente vai ter o nosso beacon de netherita. E dependendo das coisas, a gente pode fazer um beacon completo mesmo, se vocês quiserem. Enfim, vamos cavar reto aqui. Eu acho que é uma boa editor colocar o cantinho agora, né? Depois a gente faz mais coisa junto. Então, vocês já sabem, né? Vocês já sabem o que acontece. Bum, bum, time lapse. Bom, e hoje no cantinho dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Dark. Pro Fabian, que é membro a 1 mês. Pro Adjussle, que é membro o Ferro. Pro Elric, que é membro a 4. Caraca, há bastante tempo, hein? Pro Júnior, que é membro a 1. Pro Over, que é membro a 1. Pro João Vitor. Norma aqui, não sei ler seu nome. Difícil. Pro Rodrigo. Pro Wolfson. Pro Bolinho Regular, que é membro a 2. Obrigado, mano. Pro Gabriel Kenji. E pro Edmar Bino Jr. Também queria mandar um salve pro Gudi Murilo. Pro Matheus. Pro Enzo. Pro Paulo Menegasso. Pro Estação Pokémon, que é membro ouro. Caraca, membro ouro ajuda muito. Obrigado de verdade por virar membro ouro, mano. Pro Matheus Vieira, que é membro a 2. Pro Miguel Galves. Pro Pedro Barney. Pro Gu FF. Pro Rui Coelho, que é membro a 2. Valeu, ué. Pro Morphe, que é membro a 1. Pro Flávio Manuel, que é membro ferro. Valeu. E pro Craft MC, que é membro ferro a 2 meses. Meu Deus, vocês estão top hoje, hein? Enfim. Se você quer apresentar essa parte aqui, vira membro aí. Pô, é só desconto. E se você quiser te dar mais ainda, vira membro ferro ou pra cima, que ajuda mais ainda mesmo. Enfim. Todo mundo que é membro tá demorando mais ou menos 4 dias pra aparecer. E antes era 2 semanas. Isso não tá bem rápido. Então quem quiser virar membro pra aparecer no Cretinho, agora é uma hora boa, só pra avisar. Enfim, já na parte dos inscritos, que é mandar um salve pro Centro da Vida, que veio pela Morango. E aí, mozão, tá divulgando o canal, né? Manda bem. Pro X Gamers, que veio pelo Tobias. Pra Maria Sola, que veio pelo João. Pra Vivi Gamer, que veio pelo Pedrinho. Pro Iago, que veio pela Bia. E pra Juliana, que veio pelo Fernando. E se você quiser aparecer aqui, é só você mandar o canal pra algum amigo e falar que ele veio por você. Faz uma vinha pelo Tchananã, entendeu? Bem simplão, né? E é isso aí, gente. É nóis. Pronto. Andamos mais de 2.500 blocos, que é o suficiente pra colocar todas as nossas TNTs. E passou um tempinho até que legal. Agora é o seguinte. Vamos começar a espalhar TNT no modo Tô Loco. Um bloco, uma TNT. E depois a gente vai acender isso. O servidor vai ficar intacto. Que mandar de enxada roxa. Enxada roxa é um bagulho bom. Então vamos explodir esse negócio logo, vai. Vai ter uma poçãozinha aqui pra matar a Cede. Sai daqui. Shulker. Pega ela. E vamos colocar tudo. E depois, abrir a Shulker e colocar tudo de novo. Enfim. Editor, acelera infinito aí, porque isso aqui vai demorar, né? Deixa o like aí no vídeo. Então bora lá continuar esse negócio. Pronto. Finalmente terminei de colocar os mais de 23 packs de TNT em linha reta. Agora a gente vai finalmente... Não vou mentir que não foi fácil. Não vou mentir que foi rápido. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tentei e eu vou conseguir. Não importa o que aconteça, eu não vou desistir disso. Enfim. Cavei uns 50 blocos a mais só por precaução lá, pra não ter problema. Agora só falta pegar o isqueiro, acender. Vou tomar essa poção por precaução na hora. Temos um netherlito aqui só já. E, bom, já que vai explodir muita TNT, né? Vamos botar Shaders, por que não? Agora se isso vai dar ruim, eu não sei. Eu tô fazendo de idiota mesmo. Enfim. Vamos começar essa buçanha aqui. Tem algum isqueiro aqui? Não. Mas eu vou fazer esse balde aqui depois, tá bom. Ih, não tem isqueiro. Calma aí que eu vou fazer um isqueiro rapidinho. Deixa eu achar um cascaio aqui em cima. Ó, mais um netherlito aqui. Esse daqui eu posso pegar, porque esse daqui era meu cavei a mais. Opa, aqui ó, cascalho. Pronto. E depois eu passo pegando o que tiver lá pra trás. Agora eu pego aqui. Pronto. Temos uma barra de ferro. Temos um isqueiro. Temos Shaders. Temos tudo que precisamos. Ó, tá chegando. Tá chegando. Tá perto. Pronto, chegamos aqui. Agora é a hora. Bom, deixa eu usar essa pequena que tá arrumada aqui. E é o seguinte. Se você tá vendo o vídeo até aqui, é porque você tá gostando. Deixa seu like, se inscreve e manda pra algum amigo. E o vídeo não acabou ainda. Nós vai explodir e vai pegar e vai ver se dá pra fazer o beacon. E se não der, nós vai atrás. Mas eu tenho certeza que vai dar. Enfim. Bora. Bom, vou tomar minha poçãozinha aqui, né? 5, 4, 3, 2, 1... E aí E aí E aí E aí Abertura Foi oito minutos de explosão Gente, terminou de explodir aqui Tirei as shaders e Caraca, meu Deus, eu acho Que, eu acho não, eu tenho certeza Que vai dar certinho a quantidade pra fazer o beacon Não, não acho que exista possibilidade De não dar a quantidade, o rolê agora Que eu tenho que tampar um pouquinho de lava, quase nada E aí, né, Delito, suave? Mas não é tão difícil Não, pra ser sincero, só não vai ser rápido Ou vai? Só não vai ser fácil, pronto, essa é uma palavra Boa, e bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte Eu vou pegar minha chucar roxa, vou pegar um pouquinho De ferro, quase nada, e deixa eu guardar um montão De coisa aqui, calma aí, tudo que eu não vou usar, vou tirar por enquanto É, acho que tenho tudo que eu preciso aqui já E vou fazer balde, agora o negócio é fazer muito balde É, pronto, ó, arrumei nosso inventário com tudo Que precisava tá nele, agora vamos fazer Balde até doer, barde até doer Ou não, calma, deixa eu ver quanto que vai dar, calma aí É que eu não posso encher o inventário, tá, ó, por enquanto Deu isso de balde e daqui a pouco eu faço mais Que tem mais bloco de ferro, cara, isso vai ser legal Vai ser muito legal, enfim, ó Vai demorar um pouco, mas vai ser legal, então Editor, bumbum, time lapse Caraca, vai ser legal Tá, passou um tempinho aí, fizemos mais itens Mais poussões das coisas, e cheguei a conclusão Que talvez seja muito mais vantajoso Eu apenas pegar as netheritas E não, tipo, ficar tentando tirar lava de tudo Então eu vou lá no fundão de tudo desse buraco aqui E vou começar a tentar fazer isso E depois a gente vai vendo os resultados Se são positivos ou negativos Enfim, até daqui a pouco Pronto, se passou um bom tempo Já estamos no outro dia Eu assumo Eu fiquei com preguiça Novamente Mas a parte boa é que eu peguei um pouquinho de quartz E um pouquinho de XP matando o bichinho E daí já repara um pouquinho minha lá E trai um pouquinho minha picareta Até o último arquivo de vídeo que vocês viram Que era as coisas que o editor estava editando A gente já tinha um pack e onze de detritos Agora, como já está quase na hora do vídeo sair Eu vou terminar de pegar aqui E só falta eu editar o resto aqui Então já sabe, né? Vamos colocar a textura de netherita Netherita estão azul E agora vamos pegar elas E bom, agora não tem muito o que mostrar Vou pegar as netherita e... Bom, pra mim mesmo Acelera aí, vacilão Pronto aí, ó Chegamos em casa A gente só tem dois foguetes Vai, agora não tem mais nenhum Então vai, pronto Pra ser sincero Eu acho que essa quantidade aqui não vai dar não Mas vamos tentar aqui mesmo Trinta e dois Trinta e dois Vinte e quatro Vinte e quatro Deixa eu pegar mais carvão daqui Ou não vai ter daqui Tem que pegar mais carvão do outro lugar Ah não, tem bode da lava aqui, né? Por que não? Vamos aproveitar esse bode da lava Não tá usando mesmo Enfim, o rolê de arrumar o inventário Eu vou deixar pra depois Agora eu não tô com vontade não O que eu quero mesmo É o meu beacon de netherita Bom Eu não tenho a certeza Se vai dar tudo certo Então deixa eu me precaver já Pegando esse um trinta que eu tenho E esses diamantes aqui Vocês vão entender daqui a pouco E também é melhor pegar nossos ouro Que a gente vai usar eles Bom, deixa eu pegar aqui Os que já esquentou E vou aí, ó Craftando Ó, já foi dois blocos Já temos seis É nove o que a gente precisa Tem mais quatro barras Mais duas Mais duas Mais uma barra faz um bloco E pronto Mais um bloco Pronto Seis blocos E eu tava pensando aqui Eu fiz as contas E tipo Falta três blocos Eu quero esse beacon de netherita Não importa como Eu vou conseguir ele E pra nossa sorte No Minecraft Irmandade E a gente é vantajado Com o poder De outros participantes Assim, tendo lojas E O nosso amigo Incrível amigo Deletinho Abriu uma loja de netherite Então Vamos vir aqui E vamos comprar netherite do delete Bom Uma netherite por 32 ouros E 32 diamantes E ele tem Três blocos certinho Que é o que eu preciso Sinceramente Eu tô até com medo De fazer as contas Mas, ó Pra eu pagar tudo Que eu vou dever pro delete Eu vou precisar Encher metade do baú Com meio pack de diamante Tipo, por exemplo Todos os slots do baú Vai ter que ser 32 diamantes Os outros Todos os slots Vai ter que ser de ouro Eu tô um pouco ferrado Pra fazer isso sinceramente Tá Eu vou Eu vou Eu vou Me decidi Eu vou Vou fazer a maior loucura Da minha vida Vou ter que arrumar Um baú de diamante Tá, vai Vamos Tô nem aí Eu tô nem aí Eu quero Eu quero Vamos Vamos comprar Todas as netherites Do delete Pronto Ó Peguei a única netherita Que ele tinha aqui Renomei com Comprei tudo Depois pago L Eu vou ficar uma noite inteira Minerando diamante E eu vou conseguir E meu Deus do céu Vai ser um vídeo louco esse, né Enfim Vamos voltar pro nosso Que é o fogo de agora Eu nem vou colocar o diamante Que eu tenho lá agora Porque eu vou pagar depois Tudo de uma vez E tem que arrumar ouro também, né Enfim Vamos logo aqui Ativar o beacon de netherita E pum Nove blocos Pega o nosso beacon Enfim Foi uma jornada longa Atrás dessas netheritas Foi dois vídeos nisso Eu espero que vocês tenham gostado Ainda mais porque vai ter que ter mais um vídeo Pra pagar esse que eu devo E ó Vamos finalmente Montar o nosso beacon De netherita Onde que eu posso montar ele? É, eu acho que vai ser No meio da nossa casa mesmo Eu não tô nem aí Bem aqui, olha Caraca Eu nunca imaginei Que eu ia fazer isso na minha vida Sério Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixem o like E Beacon de netherita Acenda Meu Deus E agora Acender ele com uma barra de netherita É óbvio, né? Vamos botar velocidade, né? Por que não? E Tá aceso Meu Deus Tá feita Não tem mais volta Meu Deus do céu Gente É o seguinte Hoje é impossível Essa semana é impossível Mas se esse vídeo tiver um recorde de likes Eu vou atrás do beacon inteiro de netherita Dois packs e 36 de bloco de netherita Sem comprar em loja do Delete Sem pedir ajuda de ninguém Tudo minerando sozinho De uma vez só Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Falou E Opa Aliás Rapidinho Só pra quem tá até aqui no vídeo Esse é o nosso beacon de netherita Com shaders Ok? Enfim É nóis E tchau